O Ministério do Trabalho e Previdência alterou o calendário de pagamento dos benefícios a caminhoneiros e taxistas. Com isso, a parcela do mês de outubro será antecipada para o dia 18. Vamos saber os detalhes ao vivo com Márcia Fernandes. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa reprogramação de calendário faz parte, existe uma reprogramação no calendário de benefício que pode permitir um recebimento de uma parcela extra ainda no mês de dezembro deste ano. Para receber neste mês de outubro, os caminhoneiros precisam enviar uma autodeclaração. Já os taxistas precisam enviar o cadastro feito pelas prefeituras. A análise desses dados vai até o dia 14 de outubro, isso tudo tem que ser enviado até hoje, vai ser analisado até 14 de outubro e o pagamento sai no dia 18. O pagamento da parcela de novembro também foi alterado. Antes estava previsto para o dia 26 de novembro, aí mudou para o dia 19 de novembro. Já em dezembro, esses caminhoneiros e taxistas devem receber a parcela no dia 10. Aí depois disso, o Ministério do Trabalho e Previdência vai fazer um balanço, avaliar a possibilidade de pagar uma parcela extra aos taxistas e aos caminhoneiros. E o objetivo, Renata, é avaliar isso e atender o maior número de taxistas e caminhoneiros possíveis e também possibilitar que todo o dinheiro que estava previsto nessa emenda seja entregue para essas pessoas, seja utilizado para esse fim. Voltamos com você. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações.